Fala, filhados! Vocês estão vivos? Aqui em Fala é o professor Pedro Mediúnior, professor de filosofia e religião do Governo do Estado de Minas Gerais e da Prefeitura Municipal de Berlândia. Estamos aqui para mais um vídeo. Hoje vamos falar dessa obra aqui, A Grande História de Alexandre, do Valério Máximo Manfredi, da RUCO, Jovens Leitores. Seu nome era Alexandros, e seu destino era se tornar o maior conquistador de todos os tempos, o imperador adorado como um deus. Alexandre tinha um grande sonho, criar um novo mundo onde não haveria gregos nem bárbaros, onde não haveria vencedores nem vencidos, e tão grande era a confiança que tinha nesta ideia, que lutou incessantemente por dez anos para realizá-la. Só a morte, que o levou ainda muito jovem, impediu-o de concluir o seu projeto. No século IV, Anticristo, o rei Macedônico imaginou um imenso império que chegaria até a misteriosa Índia, até os últimos confins do mundo conhecido. O insaciável conquistador desafiou exércitos e destruiu palácios. O imperador era implacável em seus objetivos, mas também era um sonhador, um herói atormentado, um homem consumido por intensas paixões. Alexandre o Grande tornou-se quase um mito para todo mundo, para todo mundo antigo. E esta é a sua história, uma saga que revela os segredos de uma Grécia desconhecida pelos textos escolares, oferecendo-nos o retrato emocionante de uma das mais fascinantes e luminosas figuras que a história nos legou. O Valério Máximo, irmão Fred, é cultor do mundo antigo, lecionou em várias universidades italianas e estrangeiras e dirigiu expedições científicas em numerosos sítios arqueológicos em volta do Mediterrâneo. Vamos usar a obra em si agora. Graças a ele, depois de muito esforço, a criança nasceu. O menino começou a chorar e o médico entregou as mulheres para que o lavassem e vestissem. A primeira a ver o seu rosto foi Artemisia, que ficou encantada. — Não é uma maravilha? — perguntou enquanto esfregava gentilmente as suas faces com um pano de lé embebido em azeite. — Qual é a cor dos seus olhos, na tua opinião? — perguntou a parteira. A mulher aproximou uma lamparina e os olhos do menino faiscaram num reflexo iridescente. — Não sei, é difícil dizê-lo. A hora parecem azuis, a hora escuros, quase negros. Talvez se deva à natureza tão diferente dos seus pais. O próprio Nicômaco apresentou o bebê Olímpia, eis o filho de Filipe, minha rainha. Desce à luz um menino maravilhoso, saiu finalmente para o corredor, onde um cavaleiro da guarda real aguardava já pronto para viajar. Anda, corre sem demora e conta ao rei que a criança nasceu. Um menino, um lindo varão forte e saudável. Artemisia segurou o menino e colocou-o na cama, ao lado da rainha. O Límpia levantou-se levemente sobre os cotovelos, apoiando as costas e as ambufadas, e olhou para ele. Tinha lábios carnudos e um rosto suave e tosado. Os cabelos castanhos claros resplandeciam em reflexos dourados, enquanto, bem no meio da testa, apresentavam o que as parteiras costumam chamar de lambida de bezerro, um tupete rebelde repartido em dois. Os olhos pareceram-lhes azuis, mas o esquerdo tinha no fundo uma espécie de sombra difusa que o tornava mais escuro com a mudança da luz. O Límpia segurou, apertou-o contra o peito e começou a niná-lo até ele parar de chorar. Naquela mesma hora, fechado com seus guerreiros dentro de uma torre de combate, Felipe aprontava-se para lançar o seu ataque final contra a antiga cidade de Potidéia. — Homens! — gritou. — Se valeis alguma coisa, chegou a hora de demonstrá-lo. Doarei o mais, formoso cavalo das minhas cocheiras, ao primeiro que tiver a coragem de investir o meu lado contra as muralhas inimigas, mas, por Zeus, se listar um homem sequer entre vós e a se acovardar no momento decisivo, juro que o chicotearei até ele tirar a pele das costas. — Estáis me entendendo? — Entendemos, ó rei. — Adiante, então, ordenou Felipe e deu o sinal para que destravassem o lindaste. O portão abateu-se sobre as muralhas a mil derrocadas e rachadas pelos golpes dos ariates, e o rei lançou o seu ataque birrando e meneando grandes golpes com a sua espada, acompanhado de perto pelos seus homens, que sabiam muito bem que Felipe sempre mantinha as promessas. O resto do exército irrompeu na esteira do rei e dos seus milicianos. Ao entender, a potidéia de joelhos pedia trégua. Quando o mensageiro chegou, já estava escuro, ao se aproximar, vinha um bruxo lear de fogueiras em volta das muralhas e pôde ouvir os ruidosos festejos dos soldados macedônios. Cutucou o corcel com os calcanhares e, logo a seguir, chegou ao acampamento e pediu que o levasse à tenda do rei. — O príncipe nasceu — disse o mensageiro oficial de plantão. O soberano, ainda usando a armadura de combate, estava sentado na tenda com o antípatro, seu lugar tenente a seu lado e cercado pelos seus generais. À sua volta, os embaixadores de potidéia ouviu um Felipe que ditava suas condições. — Rei, uma notícia do palácio — o mensageiro apressou-se a dizer — o teu filho nasceu. Felipe calou-se no meio da frase — a vossa cidade deverá fornecer um — e — concluiu com voz totalmente diferente — filho. Os delegados, que não haviam entendido, entreolharam-se desconcertados, mas Felipe já havia derrubado o seu assento e agarrado o mensageiro pelos ombros. — Então, esse é o trecho da sala. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Quem curtiu, não like, não curtiu, não deslike, se interessar pelo conteúdo do canal, é só se inscrever, ativar o sininho, guardar os próximos vídeos e as próximas notificações. Deixe também seus comentários, vendo o que você está achado dos vídeos, sugestões de termos e assuntos para serem apoiados em vídeos posteriores. E aí, colabore com o nosso canal, compartilhe os nossos vídeos e ajude-se a chegar ao maior número de pessoas possíveis. Gostaria de agradecer aos mais de 4 mil inscritos do nosso canal. Agradeço também aqueles que querem outro por conta de conteúdo. Passo por aqui, deixando sua visualização, seu like, seus deslikes, seus comentários. Aquele que compartilhe os nossos vídeos, compartilhe o nosso canal, seja aqui nessa plataforma do YouTube ou outras redes sociais. No mais, é isso aí. Hasta la vista, babies. E até a próxima.